Bom dia gente, nós aqui de volta para mais um vídeo continuando portando a perneira aqui é o vivo que fica do lado de fora da perna da perneira ele fica do lado aqui, de fora vamos riscar ele, aqui ele também tem um desenhozinho, um buraco lembrando que esses vivos tudinho aqui eles são pinicados no beral e pinicado aqui dentro, vem um pinicadozinho aqui dentro depois passa na máquina, aqui também o pinicadozinho fazendo as curvas é o costume de nós fazer ela toda pinicada, bem desenhada pronto, aí está o desenho está o desenho aqui o desenho do vivo da parte externa da perneira do lado de fora no caso da lateral da perneira aqui vem do lado de fora 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 Pronto, cortado aqui você abre só esse buraco que fica aqui de lado Pronto gente, olha O vivo que fica na lateral aqui de fora da perneira Certo? Esse foi mais um vídeo Que Deus abençoe vocês E que vocês não esqueçam de se inscrever no canal De dar o seu joinha Visualizar A sua curtida aí E a sua opinião Como é que Está o nosso trabalho aqui Viu? Deus abençoe Tchau 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 Tchau